Os 136 militares da Força Nacional de Segurança Pública foram incorporados à Operação Avante da Brigada Militar nesta manhã de terça-feira. O ato, realizado na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre, marcou o início das operações de policiamento ostensivo na capital gaúcha. Hoje nós estamos recebendo a Força Nacional, eles vêm atuar, vêm apoiar a instituição da Brigada Militar. Então o que nós queremos hoje, no tempo que ela estiver aqui permanecendo conosco, é qualificar o emprego dela assim como nós qualificamos o emprego da Operação Avante. E fazer com que a gente consiga reduzir alguns indicadores de criminalidade que hoje estão atormentando o povo gaúcho e em especial a população da capital gaúcha. A previsão é de que os militares permaneçam até a formatura de 180 brigadianos, que acontece no mês de dezembro. Força!